Os moradores da rua Frederico Esguariz, esquina com a rua Santa Fé, reclamaram do acúmulo de lixo nos contêineres de coleta no local. O lixo vem se acumulando e além do excesso de lixo orgânico, tem ainda o problema do lixo inorgânico, que moradores jogam no local onde sequer existe contêiner de lixo reciclável. São dois os problemas por aqui. Um contêiner só não está dando conta da demanda do lixo produzido aqui pelos moradores do entorno e também a gente precisa da colaboração de todos, né? Porque olha só, tem até aqui uma latrina de banheiro, tem uma cama velha, né? E este tipo de material não é para ser descartado aqui no contêiner do lixo urbano. Aliás, nem no contêiner de lixo reciclável. Eu lembro, móveis e lixo de construção não são lixo reciclável. Os moradores do entorno falam sobre o problema. É colchão, é tudo que põe ali, nós já ponhamos em bloque para evitar esse mulo aí. Não adianta. Agora, ali no lixo, eu vejo muito lixo reciclável, ali no lixo urbano, no lixo orgânico, né? O pessoal não está fazendo direito, né? Eles não estão respeitando. Tem que ter uma câmera aqui para ver quem que faz esse tipo de jogo de lixo aí. E talvez seria preciso até mais um contêiner aí. É, se tivesse mais um contêiner, mas eles enchem igual. Não, eu acho que não adianta. Eu acho que o certo é ter uma câmera e condenar quem põe esse tipo de lixo, que pegue um bloque e mande para o bloque. Tem que ter consciência, né, do pessoal, porque aqui é lixo orgânico, de cozinha, né? Mas tinha um contêiner de reciclável, estava lá no final da rua, acho que o pessoal consumiu e traz o lixo aqui. Daí tá, ó, tem lixo aqui, tem lixo na frente da casa do vizinho e assim vai, vai seguindo o lixo. Ali no contêiner tem muito lixo reciclável. Tem bastante lixo reciclável e isso que o caminhão passa na terça-feira. Terça-feira ele passa recolhendo as bolsas com todo o lixo. Mas o pessoal joga nesse daqui, não tem. E mesmo aqui o lixo urbano, o lixo úmido que a gente fala, né, orgânico, está dando conta da demanda um contêiner só? Não, não dá. É muito, porque o pessoal traz lá de baixo, tem lá em cima, enche, traz de cima, daí vem tudo aqui, ó. Daí acumula tudo. Daí tem os cachorros, tem os gatos que viram, que rasgam, né? E a senhora acha que a frequência da passagem do caminhão de coleta tá suficiente ou precisava vir mais de uma vez? Não, não tá suficiente, não. Hoje vem quantas vezes por semana? Acho que vem duas vezes por semana. E mesmo assim não tá dando conta? Não, tá dando conta, não. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que tem conhecimento do problema e parte da solução. está no comportamento da própria população, que não deve jogar lixo fora dos contêineres, principalmente restos de materiais de construção e móveis, como verificamos no local.